e fala fãs de vôlei do saque viagem assinantes da vôlei play do nosso canal de membros aqui do YouTube e nesta gravação de hoje temos mais uma convidada especial vocês nossos fãs aqui do nosso canal na verdade tem sempre comentado de Líbero e o nome da Lili é sempre citado como postulante a brigar por uma vaga em Paris né se não der Paris tem Los Angeles também mas o nome dela tá sempre lá na briga com Miami Kika Natinha então trouxemos ela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira dela Fluminense e a primeira pergunta é Paris tá no seu radar Lili é muito cedo como é seu sonho de jogar Olimpíada como que você lida com essa questão toda Ah eu acho que o sonho a gente tem né claro é uma coisa que eu almejo bastante acho que assim como a maioria das jogadoras é mas acho que é assim trabalhado assim né acho que a cada vez que a gente pensa em evoluir óbvio que a gente pensa lá mas a gente sabe que o caminho é é longo ainda bastante ainda tem uns anos ainda e se não for a gente vai tentar as outras vezes e é isso eu te perguntei te perguntei sobre seleção primeiro né Jogos Olímpicos e aí eu quero saber de você o quanto ter passado por divisões de base né Sub-18 e Sub-20 você acha que pode te ajudar no futuro pensando em seleção adulta é a primeira vez que foi na seleção acho que foi 2018 né na 18 porque eu participou sul-americano e acho que até hoje assim a oportunidade de representar o Brasil nesses anos né mas não acho que seja uma vantagem porque todos aí estão brigar né independente de terem oportunidade de se representar na base mas também pode ser algo algo a favor com certeza mas acho que é trabalho isso é é o principal e talvez a vantagem seja não sentir o peso da camisa né já tem experiência de vestir a camisa da seleção brasileira é conta um pouquinho como que foram né eu tava dando uma olhada aqui você na na seleção né você tem uma medalha né no medalha de bronze né no mundial sub-18 também tem medalha no sul-americano sub-18 jogou mundial sub-20 também como que primeiro superou sub-18 né como que foi talvez não sei se foi sua primeira seleção como que como que foi essa experiência aí tão novinha já já para representar a camisa do Brasil aí em dois mil e dezoito eu fui na primeira seleção eu tinha 15 para 16 anos né e é claro que é uma estabilidade enorme né a gente sempre fica é aquela na cabeça a responsabilidade enorme que a gente tava levando né mas foi uma experiência incrível acho que todos os anos foram muito bons e a gente leva a experiência de jogar fora é as amizades é lá dentro é sempre muito bom então achei isso e o salto para o sub-20 né você jogou mundial agora recentemente o sub-20 né como que foi essa disputa do mundial para você muito se falava sobre a seleção brasileira na competição no Brasil acabou não subindo ao pódio mas como que foi jogar essa competição Ah então no passado a gente teve uma dificuldade em relação ao convite né aqui tem um pouco período de treinamento menor né não não que seja de culpa porque a gente trabalha super bem lá em Sacarema mas a gente sabia que ia ser um desafio lá porque as outras seleções também prepararam bem as seleções da Europa e infelizmente a gente não conseguiu né a gente caiu ali na fase na segunda fase mas com certeza todo mundo lá deu o máximo a gente teve algumas felicidades assim no período mas tenho certeza que a gente deu nosso máximo para representar o Brasil Show de bola eu vi aqui você é bem novinha tá com 18 anos mas eu quero saber como tudo começou para você no vôleibol com que idade né em que momento o Fluminense surgiu na sua vida conta para mim é para a gente aqui para os fãs aqui no saco viagem esse seu começo na modalidade de quando que o Fluminense apareceu aí na sua trajetória Ah então é a irmã ela joga né é ponteira do do balinho inclusive nessa procurada e eu acho que isso foi por insinência dela com certeza que eu era mais novinha ela começou aí eu comecei a acompanhar né e eu tenho aí pegava nas bolas lá ajudava e acaba com certeza que a gente pegou hoje né então aí acho que eu fui no embalo comecei a treinar também é acho que se não me engano foram nove anos assim nove para dez anos e aí a gente começou juntas no Botafogo né que é um suveque do rio e se não me engano em 2013 o Guilherme né que é o meu técnico do clube do adulto me chamou 2013 era bem novinha acho que eu tinha dez anos ele me chamou para ir para ir para o Fluminense já para treinar com ele e no final de 2013 eu já estava no Fluminense caramba então é recente no adulto mas já são oito anos de clube né já são oito anos de Fluminense e como você falou né por influência muito da sua irmã mas já foi de imediato voa e se chegou a praticar algum outro esporte ou mesmo que tenha sido mais por lazer você gosta de fazer algum outro esporte Ah eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão muito grande do futebol né sempre tive assim foi que a minha super paixão sempre gostei muito de jogar e era no sonho assim de ser jogadora de futebol eu amejava muito isso de jogar mas aqui no Brasil não era um sabe nunca foi tão coisada então isso né então acho que o vôlei foi me abrindo portas muito boas então eu fui aproveitando a oportunidade e hoje são dois esporte assim que eu amo eu não deixo de jogar futebol gosto muito ainda na esfera eu jogo jogo na praia joga altinho é uma coisa que eu gosto muito aí e certamente deve ter as altinhas dos aquecimentos né que eu já vi que é muito no vôlei né que no vôleibol nos aquecimentos rola essas essas altinhas cabeçada para lá e para cá é eu queria saber assim no início certamente você começou naquele formato 6-0 né mas acho que muito pela estatura você sempre soube nessa posição de livre em que momento foi falado para você a tem que ser líbero para para conseguir chegar no profissional como foi esse processo eu acho que deveria não ter né a líbero é sempre joguei levantador ali naquele formato mais bola bola alta no meio mas acho que sempre no destaque maior assim era defesa lá atrás mesmo Guilherme sempre passou isso então a primeira oportunidade que eu tive de jogar de livro ele já me ajudou ele já me colocou e aí ele foi formando junto certo no momento é que a gente tá é estava ao vivo também um pouquinho no Golden 7 o programa que a gente tem diário aqui tá mandando uma pincelada um trechinho rápido mas eu queria saber de você sobre é pensando em seleção brasileira né a gente tem a gente vem de líberos olímpicas que acho que meio que são unanimidade né foram unanimidades a gente teve a a Fabi na nos dois ouros né 2008 e 2012 depois a Leia em 2016 a Camila Bright agora em Tóquio na prata é dessas jogadoras assim o que você se inspira né qual delas você se inspira tivesse que pegar alguma virtude verdade dela que você gostaria de ter no seu jogo qual seria essa virtude fala um pouquinho sobre isso eu acho que eu admiro muito as três né tô muito fã das três teve a oportunidade de jogar contra né a Leia e a e a Camila Bright mas acho que a Fabi assim sempre foi para mim sempre parada é sempre fui muito fã dela eu tive a oportunidade de acompanhar né jogos aqui pessoalmente tive a oportunidade também de conhecê-la e só fiquei mais fã ainda né então eu acho que a Fabi realmente é minha maior inspiração com certeza